O que você quer é que liga? Vem com o world, uma chave E essa é doido E me manda um resumo No que é escrito a luz Na mara na parte Não vou ficar de agrá E existe o outro Policial com viva Mas we roll Não pega esse nome de ti Volta o que? Volta a polícia E mas we roll Não pega esse nome de ti Volta o que? Volta a polícia Olha, eu vou passar pra minha vida Eu vou passar pra minha vida na mga bambai putas bom e balanara sa akin Tuto na-gabutas um o seu bagno, mano aking tata imbal e vada agora e preciso sim o poço ingressante em O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL